A Copa Rio, logo aos 7 minutos, você vê aí, falta cobrada pelo Paulo Roberto, Luizinho cabeceou, o goleiro Chico do América salvou, a bala sobrou para Donizete que mandou por cima. A estreia do Botafogo, campeão da Copa Rio do ano passado, Botafogo e América. Donizete ganhou do beck do América e chutou. O goleiro Chico rebateu, na sobra Luizinho cruzou, mas Antônio Carlos acabou tocando para a córnea. Você confere a travida do Donizete e a defesa do Chico, são os lances do jogo América e Botafogo, hoje à tarde, no Maracanã. Primeiro jogo da Copa Rio. Travido o Botafogo forçando e a zaga do América, tirando o perigo. Toca do Paulinho Cristiúma, você vê a batida do Washington, que hoje estreou no Botafogo. Travido o Cristiúma, um replay do lance. A falta cobrada. Donizete batendo, você vê de novo. Segundo tempo, Botafogo voltou a pressionar. Carlos Alberto manda uma bomba. Atento o goleiro Chico. Outra vez, jogado do Botafogo, Carlos Alberto e defesa de Chico. Gustavo penetrou dentro da área, foi derrubado. Os jogadores reclamaram um pênalti. O árbitro mandou seguir o lance. Cosme chutando de fora da área e o goleiro Chico fez uma belíssima defesa, que você vê de novo. Muito atento, goleiro Chico. Carlos Alberto, com a altura, uma falta no cantinho. Mais uma vez, o goleiro Chico estava atento e defendeu. Carlos Alberto lançou o Cosme, que ganhou na corrida e tocou para o fundo da rede. Mas o Bandeirinha marcou o impedimento. Sinalou o impedimento, não valeu o gol. Você vê de novo. Um toque em cima do Chico. O Armando deve estar vendo isso em Italo de Alcina, depois ele vai conferir. No finalzinho do jogo, o Paulo Roberto ainda perdeu esta chance. Para cá, final. Ficou mesmo? Botafogo, zero, América zero.